Bom, pessoal, vamos fazer mais um exercício. Esse exercício de calorimetria, ele caiu na Universidade Federal do Ceará. Ele fala o seguinte, um recipiente contém 3,8 kg de água e uma massa desconhecida de gelo a 0 graus Celsius. No instante T igual a 0, peraí que eu li errado, né? Então, ele tem um reservatório com uma massa de 3,8 kg e uma massa desconhecida de gelo a 0 graus Celsius. Isso no instante T igual a 0. Agora a leitura está correta. Esse recipiente é colocado em contato com uma fonte térmica que transfere calor a uma taxa constante. Muito bem. O exercício continua. Ele fala, a temperatura da mistura é medida várias vezes e os dados obtidos são mostrados no gráfico da temperatura, que ele chama de θ, pelo tempo, em minutos. Muito bem. Desprezando-se a capacidade térmica do recipiente, deixa eu grifar essa partezinha aqui, faltou recipiente, calcule. Letra A, a massa de gelo no instante inicial, que eu vou chamar de M. E depois, a taxa de transferência de calor para o sistema. Isso eu posso chamar de potência. Beleza. Para resolver esse exercício, eu vou fazer o seguinte. Imagina que aqui eu tenho um reservatório. O exercício deixou claro que a capacidade térmica desse reservatório é desprezível, então ele não vai influenciar nas trocas de calor. Aqui dentro, eu tenho água. E eu tenho uma massa de gelo desconhecida. Beleza. Eu tenho aqui uma fonte de calor. Que ela vai liberar calor a uma taxa constante para o sistema. Se a gente olhar... Peraí que ficou feio. Deixa eu apagar esse Q. Então vamos entender que ela está liberando calor para o sistema. Se a gente olhar para o nosso gráfico, a gente percebe que a temperatura permanece constante por um bom tempo. O que significa isso? Significa que esse sistema, no instante T0, no instante inicial, a água líquida e o gelo estão a 0 graus Celsius. Eu posso afirmar isso. Porque perceba que a temperatura não está mudando. Portanto, nessa situação inicial, a gente pode falar que entre 0 e 40 minutos, toda a energia fornecida por essa fonte de calor foi para o derretimento do gelo. Derretimento do gelo. Então, entre 0 e 40, toda a energia recebida, a água não aquece. Vai tudo para o gelo, para o gelo derreter. Depois, entre 40 e 60 minutos, o que acontece? Toda essa energia que é fornecida agora para essa fonte de calor, você não tem mais água e gelo. Agora você tem uma mistura somente de água. Deixa eu fazer aqui a representação. Agora, a gente tem somente água líquida. Continua na representação. Deixa eu colocar a fonte para ficar bonitinho. Agora, nessa situação aqui, a gente só tem água líquida. Então, o que vai acontecer? Todo o calor fornecido, após o derretimento do gelo, vai para o aquecimento do sistema como um todo. O que é o aquecimento do sistema como um todo? da água que já continha aqui, que são esses 3,8 kg, mais a massa de gelo que foi derretida. Então, entre 40 e 60 minutos, ocorre o aquecimento da água. Beleza? Muito bem. Mas, professor, você falou tudo isso, mas a gente não achou a massa e nem muito menos a potência. O que a gente vai fazer? Como a gente sabe que a potência é uma constante, a potência na parte 1 tem que ser igual à potência na parte 2. Certo? Porque a potência, afinal de contas, é constante, que o exercício mencionou. Mas potência, a gente sabe que ela é uma razão entre a energia, nesse caso, a quantidade de calor, e o tempo. Então, a potência P1 é a quantidade de calor fornecida na situação 1 sobre a duração do evento da situação 1. Isso vai ser igual à potência na situação 2. A situação 2 é quando ocorre o aquecimento da água. Então, a quantidade de calor fornecida na situação 2 sobre o tempo da situação 2. O que a gente vai fazer agora? Vamos substituir os conceitos. Na situação 1, a gente percebe que a temperatura não muda. Portanto, ocorreu mudança de estado. Essa quantidade de calor Q1 é o que mole. É a massa de gelo, que eu vou chamar de M, vezes o calor latente de fusão do gelo. Por quanto tempo esse sistema ficou dessa forma? Se a gente olhar o gráfico, por 40 minutos. Muito bem. Isso é igual à quantidade de calor fornecida na situação 2. Na situação 2, a água sofre um aquecimento. O sistema como um todo, porque toda a água derreteu, o gelo derreteu, então junto com a água líquida, tudo isso aqueceu. Então, vai ficar um quimacete. Aí, aqui eu vou colocar a massa total, que é M, que é a massa do gelo derretida, mais 3,8. Vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Dividido pelo tempo que o sistema funcionou, que foi 20 minutos. Pessoal, vou chamar atenção, vou enfatizar mais uma vez, por que aqui só aparece M, e aqui aparece M mais 3,8. Porque na primeira situação, que é essa daqui, essa primeira situação é aqui. todo o calor recebido, perceba que a temperatura não sobe, então todo o calor recebido vai para derreter o gelo, somente o gelo. Então, o calor está sendo recebido pela massa M, que é a massa de gelo. Já na segunda parte, deixa eu pegar uma outra cor aqui, essa partezinha aqui, corresponde a essa situação. Agora, você tem toda a água, todo o gelo derretido, que juntou com a água líquida. Então, esse calor que está sendo transferido, está fazendo com que essa água líquida aumente de temperatura. Então, esse calor agora vai ser recebido pela água líquida que eu já tinha, mais a água do gelo que foi derretido. Por isso que fica M mais 3,8. Nada mais é que o quimacete que está aqui. Esse M é o eminho mais o 3,8. Muito bem. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu posso simplificar esse 20 com esse 40. Aqui vai ficar 2. E aí, continuando a continha. M, calor latente de fusão, 80. Lembra de colocar esse 2 aqui embaixo. M mais 3,8. O calor específico da água, o exercício deu, que vale 1. Nossa, esse 1 ficou horrível. Vou apagar ele aqui. Peraí. Aí. A variação de temperatura foi de 2 graus Celsius, porque começou de zero e foi a 2. E aqui embaixo tem aquele famoso 1 invisível. O que a gente vai fazer agora? Vamos... Antes de multiplicar em cruz, eu vou simplificar esse 2. Peraí, só apagar aqui. Aí. Esse 2 com esse 80. Aqui vai ficar 40. Aqui vai ficar 1. Muito bem. Agora sim, eu vou multiplicar em cruz. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar 40M é igual a 2M mais 7,6. Portanto, isso aqui vai dar 38M, porque eu passei esse 2M para lá. Então ficou 40M menos 2M, deu 38M, igual a 7,6. M é igual a 7,6 dividido por 38. Se você fizer essa continha, isso aqui vai dar 0,2 Kg. E aí está feito a nossa primeira parte, a letra A. Achamos aí a massa. Já na letra B, que o exercício está pedindo para a gente calcular a potência, o que a gente vai fazer? Para calcular a potência, você pode usar a situação 1 ou a situação 2, tanto faz. Mas eu vou usar a situação 1, porque a continha é mais simples. É a massa vezes o calor latente de fusão sobre o tempo. Só que aqui você tem que tomar um cuidado. O calor latente de fusão é caloria por grama. A nossa massa que a gente achou está em quilograma. O que eu vou fazer? Eu vou escrever ela em quilograma. Opa, falei errado. Eu vou escrever ela em grama. Então vai ficar 0,2 kg em grama, dá 200. O calor latente de fusão, 80. Quanto tempo que durou? 40 minutos. Fazendo essa continha aqui, vai dar 2. Isso vai dar 400 calorias por minuto. Está aí a alternativa B. E aí a gente fecha o nosso exercício. Até o próximo, pessoal. Tá? La Bitte é o único. Tchau. Tchau. O que é isso?